Adivinha quem sou? Quando eu nasci, fui o homem que queria salvar o mundo. Não fui eu. Depois de 100 anos de solidão, hoje vai ser diferente. Hoje, sou um super-herói. Eu quero ser... Dom Quixote de La Mancha. O grande Gatsby. Eu, uma Lala. Não sou esse tipo de miúda. Sou uma adolescente. A rapariga no comboio. Eu, sou a lenda. Asterix. Asterix, o gaulês. O filho de mil homens. Sou eu o mais livre, então? É uma maneira de ser moderno. Se não agora, quando? 1984? Sei o que estás a pensar. Mas diz-me. Porquê? Porque escolhi viver. Porque pirilampiscam os pirilampos. Diz-me quem sou. Eu digo. És o que lejo. É o que o professor está a pensar. Eu digo. É o que o professor está a pensar.